Olá, meu nome é Ricardo Lesper, eu fui o Diretor Executivo da Infinity Safe Brasil. Como em todos os mercados, os vossos clientes exigem privacidade. À medida que os mercados se tornam mais competitivos, as informações têm maior valor. E os vossos clientes estão preocupados que sua inteligência empresarial se torne pouco. O Hark trouxe a tranquilidade necessária para que os clientes tenham suas reuniões estratégicas. Atividades remotas são sempre um desafio para qualquer equipe. A mobilidade do Hark tornou possível um aumento de segurança em ambientes adversos, como o K, o Office, e mesmo em reuniões realizadas no ambiente corporativo de escritórios de parceiros, por exemplo. Transformando esses ambientes em locais seguros. Hark demonstrou a superioridade tecnológica não só por afetar muitos dispositivos, mas também por proporcionar mais de uma estratégia de proteção. Recomendamos aos nossos clientes acrescentarem essa camada de proteção a seus protocolos. Existentes para obter um nível superior de segurança. A camada de proteção gerada pelo Hark atende um dos problemas mais difíceis de se lidar, os microfones. Além do fato de que o Hark ter sido a única solução que atendeu às nossas expectativas, a Sandra demonstrou ao longo do nosso relacionamento a confiabilidade necessária. Uma empresa que valoriza a tecnologia, a qualidade e o relacionamento com seus parceiros. Ser capaz de fornecer uma tecnologia como o Hark em nosso país nos permitiu estar em uma posição única. O investimento que temos feito para promover esse dispositivo tem sido compensador. A clareza da nossa parceria, a confiança mútua, a busca incessante de qualidade. Melhoria contínua devia ser o slogan da Sandra. É uma parceria bridge-direcional. Nós ouvimos e somos ouvidos. Não há problemas em soluções. É uma equipe incrível. O Hark é o melhor protetor em fala no mercado. Suas características únicas o tornam a solução número 1 em sua categoria.